Não compro mais no mercado, faço somente em casa, saudável e prático para fazer, aprenda o segredo do tempero mais conhecido de todos. No liquidificador adicione 3 colheres de alho frito, em seguida adicione 100 gramas de açafrão, o açafrão é anti-inflamatório, antioxidante e antibacteriano. Agora vou adicionar 100 gramas de páprica doce, páprica doce também é rica em antioxidantes, controla os níveis de açúcar no sangue e reduzir os níveis de colesterol. Agora vou usar o tempero pega-marido, ele é feito com cebola desidratada, açafrão, aginomoto, mostarda em pó, alecrim moído, tomate desidratado, pimentão verde desidratado, salsa desidratada, alho desidratado. Coloquei orégano, ajuda a prevenir o câncer, ajuda na eliminação de secreções respiratórias e alivia as dores musculares. Agora vou adicionar a folha de louro, a folha melhora na digestão, controle da diabetes, redução da inflamação, ação expectorante e fortalecimento do sistema imunológico. Agora adicione uma colher de sal a gosto. Eu tenho esse sal de cozinha, indico utilizar o sal do Himalaya e também tem ótimos benefícios o sal, super indico amigos. Agora vamos triturar tudo muito bem. Se chegar nesse ponto que precisa misturar com as mãos, misture que facilita a mistura, amigos, pode fazer isso no processador, fica mais fácil. Aproveitando gente, marca as pessoas para ver esse vídeo, eles irão adorar esse tempero caseiro, nunca mais utilizar o tempero que vende no mercado, cheio de sódio que prejudica a saúde. Então faça esse e me conta o que vocês acharam. Prontinho gente, veja que cor linda, que ficou o nosso tempero caseiro. Eu sempre faço para temperar carne, peixes e frango, facilita no dia a dia. Prático e fácil. Agora passo para um pote com tampa. Eu uso pote de vidro pois dura mais tempo, mas pode trocar por um pote de plástico, isso vai manter por meses o nosso tempero. Tem benefícios e faz bem à saúde. Não esqueçam de colocar nos comentários de qual cidade assiste esse vídeo. Quero te mandar um grande abraço. Também marque alguém que precisa desse tempero caseiro para não comprar os temperos prontos do mercado que faz mal à saúde, cheios de sódio e salito. Faz muito mal. E essa é a nossa dica de hoje amigos. Espero que tenham gostado dessa dica. Muito obrigado por assistir até aqui e até o próximo vídeo. Um grande abraço e fiquem com Deus. Tchau. 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 Tchau.